Inovação é um tema que está bastante em moda hoje em dia. Como podemos avaliar se um projeto é inovador? Como criar um ambiente onde inovação possa proliferar? Para discutir esses temas, será realizado dia 28 e 29 de agosto desse ano, na Academia Brasileira de Ciências, um seminário que também será promovido pela FINEP, a parceria FINEP e a Academia Brasileira de Ciências, onde pessoas do mundo inteiro, pessoas envolvidas com agência de fomento, pesquisadores de diferentes universidades, debaterão tópicos relacionados à inovação. O seminário será aberto ao público em geral. Nós esperamos, então, que professores, estudantes, pessoal envolvido com inovação, tanto na universidade como em empresas, possam participar e discutir esse tema, que é bastante importante. No final do segundo dia, haverá ainda um pequeno debate informal na COP, o FRJ, onde um professor de Stanford e um diretor da National Science Foundation dos Estados Unidos continuarão num papo informal com os alunos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós convidamos a todos, empresários, professores, alunos, a participarem desses dois dias de discussão.